Saudações! Netwebáticas! Sejam bem-vindos uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Eu sou Netweb e estamos aqui para experimentar então, experimentar não, não digo experimentar, mas Uncharted Fortune Hunter. Já tem aqui algumas coisas bocadas, é certo, eu ando a jogar isto. Este é um jogo de Puzzles, ok? Temos aqui então também o Sully a mandar-nos cenas, não é? Baús, que vamos abrir com chaves, que não temos chave nenhuma, mas as chaves são-nos dadas quando concluímos o nível. E temos aqui as cenas de Orbs, que é basicamente cenas que podemos desbloquear desbloquear para o Uncharted 4, ok? E também para completar mais este jogo. E aí está. Portanto, se iniciarmos a ação na PSN através desta aplicação, vamos poder usar o fato de Drake informal, o chapéu de Ardina, o fato de salir em França, a skin de arma madeira nudosa e escura, skin de arma cobre, cartola e mais umas relíquias, uns tesouros e uns turbos, é de cena. Portanto, isto adiciona ao vosso Uncharted 4, na PlayStation 4, relíquias e turbos, ok? E também skins. Depois temos aqui a Naughty Dogs com as suas cenas, as suas novidades, etc. E basicamente é agora isto que vamos jogar. Portanto, há vários mapas e estes mapas são cenas básicas ou não. Eu por acaso não sei, tem aqui uma chave. Eu posso jogar aqui uma chave, mas eu se calhar vou para este. Eu vou para a espada viking. Não. Vamos jogar. Pronto, aí isto está. Temos aqui então o primeiro nível, o segundo nível. Isto é para pensar, pessoal. Isto é tipo puzzles. Alguns antes são mais difíceis que os que estão no Uncharted 4. E basicamente temos aqui a armadilha de dados, exatamente. Temos uma cena que vira. Temos que apanhar aqui esta cena... Que é a Horde. Perdão. Isto tanto não vai. E esta cena aqui é para o modo fácil. Mas nós não queremos isto. Nós temos que apanhar aqui esta cena que está no meio da cruz amarela. E está aqui. Mas nós vamos ter que escolher o nosso caminho. Eu disse que eu vou fazer assim. É bem possível que consiga sobreviver. Consegui! E pimba! Oh yeah! Porque se vocês dessem a volta da maneira mais fácil. Logo ali. Fazeram logo a esquina. De certeza que iam levar com um espinho. A ideia era percorrer mais um bocado do traço do caminho. E isso era, obviamente, a vossa missão, não é? Aí está! Tem-lhe uma chave. E vamos para o nível 3. E vamos só jogar mais este. Isto é só para mostrar o jogo. Depois podem o descarregar em iOS ou também no Google Play. E agora, temos aqui uma cena que muda. Obvos mídicos. Liberta este poder no Sestalo. Misturou-se para reanimar o Nate. E quando não muda o teu benefício. Portanto, é para facilitar a vida, não é? Mas isto gasta-se. E quando se gasta, temos que comprar mais. Comprar porque são as micro transações do jogo. E é isso que eles querem, que a gente ajude o Drake dessa maneira. Yeah! I know! Ok. Como é que vamos fazer isto? Espera um pouco aqui. Vamos ativar isto. Ok. Vamos para aqui. Fazer assim. Ah! Fogo! Isto dá para recomeçar. Mas tenho que fazer isto de outra maneira. Nós primeiro vamos ali. Tenho 4 movimentos restantes. Ok? Ok. Então agora, venho aqui. Vamos aqui. Vamos experimentar. Morri. Ok. Não deu como eu estava a pensar que ia dar. Não, é que é facilidades. Vamos até aqui. E ativamos. Pois. Ativar é que ele vai bloquear. Agora, vamos até aqui. E vamos morrer. Ok. Pois. Não dá assim pessoal. Aqui ele vai ativar o picado sim. Portanto, este vai ter que ser o primeiro. De outra forma, eu não consigo fazer isto bem. Portanto, este vai ser o primeiro. Não quero facilidades. Este vai para aqui. Ativamos. Ok. E agora, vamos por aqui. Assim. Ativar este. Ok. E agora sim. Vamos ativar este. E agora, vamos fazer o nosso caminho. Assim. Até a relíquia. Era desta forma que íamos conseguir, então, chegar à relíquia. E ganhamos a chave. Porque não avançamos para além dos 4 movimentos que nos é. Permitido para resolver. Numa primeira vez. Então, estes capítulos. Portanto, isto agora tem montes de cenas. Tem montes de níveis. E vocês podem perder-se aqui a jogar montes de tempo. Muito bom. Para puxar pela cabeça também. Porque há muitas cenas. Que vão acontecer durante este jogo. Que também podem desbloquear, como eu disse há bocado. Cenas seguintes. Armas e turbos. Para o Uncharted 4. Para o Uncharted 4. Agora vou só aqui mostrar o que pode calhar nos baús. É o Sully que vai buscando os baús. Aí está. Portanto. 125 relíquias para o Uncharted 4. Que é bastante bom. E agora daqui. Nós podemos gastar já a sair e abrigar o de cofre. Se não tivéssemos esperar aquele tempo todo. Até que o Sully nos dispusesse o de cofre à vontade. Aí está. 5 homens semíticos. Que nos permitem então passar as cenas. Agora. Aqui. Nós temos isto tudo, não é? Podemos ganhar até 5 mil relíquias. E agora vamos conectar aqui a PSRD. E agora estamos aqui tudo só. Desfrido com sucesso. Temos aqui tudo para desbloquear. Está tudo muito fixe. Pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Então desta aplicação. Uncharted. Treasure Hunter. É muito fixe para perceber pela cabeça. E realmente dá coisas também para o Uncharted 4. Eu tinha jogado muito. Mas o meu telemóvel foi. Se agora andam a passar as coisas novamente. E decidi então fazer também um vídeo deste jogo. Porque realmente tem uns níveis muito puxados. E fazer as coisas por tentativas. Requer que nós reiniciemos então aquela sessão de jogo. Aquele nível. Para que consigamos fazer tudo à primeira. Com os movimentos que nos são limitados. Ok? Espero que tenham gostado. A chart de Treasure Hunter. Está disponível então na Google Play. E no iOS. Na loja da Apple. Eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado muito deste vídeo. Comenta. Deixa um comentário. Deixa a tua subscrição. Segue-me. Nas redes sociais. Twitter. Instagram. Facebook. Não te esqueças também de. Partir com os teus amigos. E as livestreams são na Twitch. Não estejas esquecido disso também. Eu sou o NetWeb. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.